Terceira questão. A soma dos algarismos de x com a soma dos quadrados dos algarismos de x é igual a x. Sabe-se que x é um número natural positivo. O menor x possível está no intervalo... Aí você tem os itens. Muito bem. x é um número natural positivo. Assim, x pertence ao conjunto formado por 1, 2, 3, 4, 5 e por aí vai. A soma dos algarismos de x com a soma dos quadrados dos algarismos de x é igual a x. Queremos o menor x possível nessas condições. Perceba que x não pode ser um número natural positivo formado por um só algarismo, pois se fosse assim, não teria como a soma do algarismo de x com o quadrado do algarismo de x ser igual ao próprio x. Por exemplo, a soma de 5 com o quadrado de 5 dá muito mais do que 5. No caso, dá 30. Talvez você pense que a soma de 0 com o quadrado de 0 dá 0. Só que x é positivo, não pode ser 0. Tem que ser 1, 2, 3 e por aí vai. Então, vamos começar nossa busca com os números naturais de dois algarismos. Seja x o número natural AB. Aqui, A representa o algarismo das dezenas e B representa o algarismo das unidades. Dessa maneira, x é igual a 10A mais B. Por exemplo, se x fosse 21, perceba que 21 é o mesmo que 10 vezes 2 mais 1. Perceba que 53, por exemplo, é o mesmo que 10 vezes 5 mais 3. Então, como x é um número natural AB, x é a mesma coisa que 10 vezes A mais B. Agora, observe bem. A soma dos algarismos de x com a soma dos quadrados dos algarismos de x deve ser igual a x. Usamos a notação que definimos para traduzir essa frase algebricamente. Logo, o quadrado de A mais o quadrado de B é igual a 9A. Basta passar esses valores aqui para o outro lado da igualdade subtraindo. Então, temos aqui uma expressão equivalente à condição dada, considerando o caso em que x tem, talvez, dois algarismos. Não sabemos se existe um x de dois algarismos satisfazendo as condições do problema. Estamos justamente investigando para descobrir se existe um x dessa forma, com dois algarismos satisfazendo as condições. Já vimos que um algarismo só, x não pode ter. Muito bem. Vamos passar esse A ao quadrado aqui, subtraindo para o outro lado da igualdade. Agora, colocamos A em evidência. O que isso significa? Isso significa que se x satisfaz as condições do problema, com x tendo dois algarismos, então, necessariamente, devemos ter o seguinte. O quadrado do algarismo das unidades de x deve ser igual ao produto do seu algarismo das dezenas, pela diferença de 9 menos ele. Assim, fica fácil para a gente avaliar todos os casos, pois, por ser um algarismo, A só pode ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9. Então, vamos criar uma tabela para avaliar o valor de A e da expressão A vezes 9 menos A. Esperamos determinar o caso, ou os casos, em que A vezes 9 menos A seja o quadrado de um algarismo. Esse valor, a gente espera, é para ser o quadrado do algarismo das unidades. Vamos lá. Se A for 0, então, A vezes 9 menos A dá 0, pois é o mesmo que 0 vezes 9, que dá 0. Embora 0 seja o quadrado de 0, esse caso deve ser descartado, pois aí x corresponderia a 0, seria tipo 0, 0. O que não pode, pois x é natural positivo. Se A for igual a 1, então, A vezes 9 menos A é o mesmo que 1 vezes 8, que dá 8. Só que 8 não é o quadrado de um algarismo. Se A for igual a 2, então, A vezes 9 menos A é o mesmo que 2 vezes 7. 9 menos 2 dá 7, né? Então, 2 vezes 7, que dá 14, que não é o quadrado de um algarismo. A gente continua com isso. Se o A for 3, então, A vezes 9 menos A é a mesma coisa de 3 vezes 6, que dá 18. Só que 18 não é o quadrado de algum algarismo. Se A for 4, então, A vezes 9 menos A é a mesma coisa que 4 vezes 5, dá 20. Também não serve. Se A for 5, então, A vezes 9 menos A é a mesma coisa que 5 vezes 4, que também dá 20. Não serve. Se A for 6, então, A vezes 9 menos A é a mesma coisa que 6 vezes 3, que dá 18. Só que 18 não é o quadrado de um algarismo. Continuando, se o A for 7, então, A vezes 9 menos A é 7 vezes 2, que dá 14. Também não serve. Se o A for 8, A vezes 9 menos A é 8 vezes 1, que dá 8, que também não serve. Então, chegamos aqui ao momento que a gente tem A igual a 9. Então, o valor da expressão A vezes 9 menos A fica 9 vezes 0, que dá 0. Agora serve. Porque 0 é o quadrado de um algarismo. 0 é o quadrado de 0. Mas, professor, quando deu 0 ali na primeira vez, o senhor descartou. Sim, mas porque lá corresponderia ao número 0, 0. Aqui o A vale quanto? O A vale 9. Então, como A vezes 9 menos A deu 0, e 0 é o quadrado de um algarismo. 0 é o quadrado de 0. Então, a gente tem que o algarismo das unidades aqui vale 0. E o das dezenas? 9. A gente está supondo A igual a 9. A é o algarismo das dezenas. Então, a gente tem o número 90. Assim, vemos que o número 90 satisfaz mesmo as condições dadas. 90 é o menor número natural não nulo, tal que ele é igual à soma dos seus algarismos com a soma dos quadrados dos seus algarismos. Confira. 9 mais 0, que é a soma dos seus algarismos, mais 81 mais 0, que é a soma dos quadrados dos seus algarismos, dá mesmo 90. Logo, o menor x possível é o 90, está no intervalo de 75 a 100. O item correto é o item D. Se gostou, deixe o seu like. Se entendeu, deixe uma carinha sorrindo nos comentários. Se já é inscrito no nosso canal, saiba que a gente não vai abandonar o tema Itaini. Se ainda não for inscrito, inscreva-se e acompanhe os próximos lançamentos. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!